Então, como que vocês estão se sentindo hoje? Como que vocês, como um povo brasileiro, intitulado país do futebol e tal, não conseguem chegar à final de uma Copa América e tem que ver os maiores rivais, a Argentina, erguendo a segunda taça consecutiva? Diz pra mim, como é que vocês estão se sentindo, mano? Como é que vocês estão se sentindo ao ver uma seleção jogar de verdade? Pois é, parabéns aí, Argentina, campeã da Copa América, mais uma vez. E parabéns ao Brasil aí por me fazer rir sempre que possível. Eu adoro essa seleção, mano, eu adoro essa seleção. Espero que nunca mude pra ser honesto. Cara, eu acho que eu devia fazer um canal sobre esportes, mano. Eu acho que seria da hora. Mas enfim, mais uma ideia pra lista, né, que provavelmente nunca vai se concretizar. De qualquer forma, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu queria lançar um documentário daqueles longos que eu costumo fazer de vez em quando, só que eu tenho um problema de procrastinação, mano. Eu tô procrastinando pra editar aquilo lá pra cacete, vocês não têm noção. Eu não sei, cara. Eu tenho essa mania de postergar as coisas até o limite, mano. Infelizmente, é um defeito meu que eu tento mudar há anos e não consigo. Mas enfim, então vamos gravar mais esse vídeo aqui de boa. E talvez o próximo seja um documentário, não sei. E eu só tô com toda essa falação de começo de vídeo porque meus últimos dois vídeos foram desmonetizados. Então eu quero, sei lá, enrolar um pouco de linguiça aqui pra mim não arriscar e desmonetizar mais um vídeo, beleza? Mas de qualquer forma, hoje eu tô aqui pra falar sobre a situação do Matt do Cartoonizando, que não sei se vocês provavelmente conhecem ele, mas ele era bem popular há um tempinho atrás. Ele fazia uns vídeos, eu acho, de... Fazia vídeo de quê, mano? Então, ele fazia uns vídeos aí de review de desenho, todo esse tipo de coisa. Ficou bem popular aí, tem quase um milhão de inscritos. Só que, caso vocês não se lembrem, há um ano atrás ele foi massivamente cancelado pela internet. Por quê? Bom, porque digamos que ele foi meio arrogante com alguns canais aí no YouTube. Tipo, ele em uma live stream qualquer saiu pegando qualquer canal que mandavam pra ele e falavam Não, não, esse canal aqui é uma merda, esse canal aqui, puta, o gringo é bem melhor. By the way, by the way, look, look the gringo. What? Bro. Copiou a youtuber americana. O cara teve coragem de fazer isso com o Miguel e com o Léo do Piuí, cara. Puta merda, as bolas que esse cara teve, pelo amor de Deus. De verdade, what the fuck? Ah, é outro daqueles, velho? Ah, é outro daqueles canais, velho. De qualquer forma, ele foi cancelado por isso, porque, bom, não é muito legal você pegar o trabalho das outras pessoas. Por mais que você não goste, por mais que você tenha suas críticas a fazer, não é legal pegar o trabalho das pessoas e sair, sabe? Falando um monte de merda aí pra internet inteira ver. Então, ele meio que se fudeu por causa disso, todo mundo caiu matando em cima dele. E ele tá sumido depois disso, acho que faz quase um ano aí que ele não posta vídeo e tal. Então, tá uma situação bem complicada. E antes de eu avançar aqui no tópico dessa conversa, que eu realmente quero chegar, eu só queria falar aqui que o que o Matt fez, o Matt do Cartoonizando fez, basicamente, basicamente ele falou que tá engasgado na garganta aí de muito youtuber metidinho. Eu quero deixar isso claro pra vocês, porque, assim, não é só o Matt que acha que o, achava que o conteúdo dele é superior, que ele é melhor que os outros, porque ele tem uma edição melhor, porque ele escreve roteiro, então ele tá a um patamar acima dos outros. Não é só ele. Eu digo pra você que muitos youtubers que você provavelmente assiste aí e até idolatra, acham a mesma coisa, só não tem coragem de falar, entendeu? Sobre todo esse tópico do cara se achar melhor e as pessoas se acharem melhor porque tem uma edição melhor ou porque escreve um roteiro melhor, eu, sinceramente, acho que tanto faz, mano. Muita gente, provavelmente, vai assistir esses vídeos bem editados e, tipo, vai chegar no final e falar Pô, legal o vídeo e vai passar pro outro vídeo, tá ligado? Vai esquecer, assim, em toque de dois segundos, então, sei lá, mano, você não é melhor que ninguém por fazer conteúdo bem editado e tal. Então, larga, larga essa pira aí, mano, deixa de ser arrogante, fazendo favor. Ai, como eu gostaria de citar nomes aqui, meu Deus do céu, tá entalado na minha garganta há anos. Mas, enfim, depois de toda essa treta e dele ser massivamente cancelado na internet, o Matt, aparentemente, ele tira um período sabático aí, um ano sabático pra ficar longe de tudo, pra fazer terapia, fazer exercício, passar mais tempo com o pai dele, com a família e tentar se tornar uma pessoa melhor. O que é bem louvável, tá ligado? É bem louvável da parte dele. E ele também enfrenta aí depressão e tal, então, as coisas não estavam fáceis pra ele. Porque, beleza, ele falou um monte de bosta, foi cancelado, foi xingado, assim, na minha opinião. Desculpa falar aqui, desculpa os fãs do Matt e tal, mas, merecidamente, porque, porra, qual é, malandro? Você vai sair xingando o meio mundo aí, falando que o conteúdo dos caras é uma merda e você não espera nada em retribuição? Qual é, né? Isso aqui é internet, mano, terra sem lei, porra. Mas o ponto é que toda essa situação não ajudou muito na depressão dele. Ele piorou, então, começou a se isolar de todo mundo. O fato é que ele tava em um processo de recuperação, mano, o pai dele, que tem um canal no YouTube, também fazia todos esses vlogs aí, falando como ele tava se recuperando, como ele tava indo bem. Só que, aparentemente, deu ruim, mano. Deu ruim porque ele teve uma recaída há não muito tempo atrás. Ele fez esse post aqui, deveras preocupante, naba a comunidade dele. Eu tentei e fui punido. E como bêbado, eu desisto. Eu acho que eu preciso de uma psicóloga, mas eu acho que não faria diferença. O que eu faço? Então, não sei, parece que ele não anda muito bem de novo, entendeu? E eu sei, mano, é complicado lidar com tudo isso, é complicado você se recuperar de depressão, porque várias vezes você tem esses estágios de recaída, você parece melhor, mas daí, bum, você tá no fundo do posto de novo. É uma situação muito, muito difícil de se lidar. E é o seguinte, por mais que eu não seja fã do Matt, que eu não acompanhasse os vídeos do cara, e que a minha imagem sobre ele seja deveras deturpada por causa das coisas que ele falou dos outros canais e da imagem que ele meio que lançou a si próprio na internet. Eu acho que o cara tá tentando melhorar, tá realmente tentando melhorar como pessoa, tá tentando, sabe, fazer as coisas pra sair dessa fossa. Então, é triste, mano, é triste ver que o cara tá tendo essas recaídas aí e não conseguindo, de fato, sair dessa situação. Aposto que, porra, o cara tem muitos fãs aí, tem muito número no YouTube, então, aposto que os fãs também estão loucos pra ver ele melhorar. Sair dessa e fazer um novo conteúdo, voltar aí, fazer conteúdo no YouTube. E eu também gostaria de falar um pouco sobre a treta que o Hans SES aí se envolveu com os twitteiros aí, porque, bom, ele fez um vídeo falando exatamente dessa situação do cartunizando. Basicamente, todas as informações eu peguei do vídeo dele, então, é, valeu aí, mano. Mas é o seguinte, mano, ele fez esse vídeo e tem essa thumbnail aí, e tem um pessoalzinho no Twitter, tipo, que fica cancelando o cara pelas thumbnails dele e tal. Mais especificamente por essa aí, porque, bom, você pode dizer que é uma thumbnail meio chamativa demais, e botar o cara como Naruto sozinho no balanço, tá ligado? O negócio é o seguinte, mano, o negócio é o seguinte, as thumbs dele são massa pra caralho, tá ligado? E eu acho que o intuito mesmo, afinal, o nosso trabalho aqui de YouTuber, entre aspas, é chamar o máximo de atenção possível pro seu vídeo. Eu, por exemplo, não ligo muito pra minhas thumbnails, porque, né, tipo, pô, tu nem é isso, se o vídeo pegar, viu, ótimo, se não pegou, não pegou, ok? Eu geralmente só vou no Photoshop e estico a foto de alguém, tá ligado? Provavelmente vai ser igual essa aqui, mas é o seguinte, mano, querendo ou não, as thumbs do cara, tipo, são tudo aí, aparentemente, desenhada, né, não sei quem faz, mas são desenhos foda pra caralho, e chama atenção, mano, você, gostando ou não, são thumbs de veras exageradas, mas que fazem o seu trabalho, então eu não acho que ele tá fazendo nada mais, nada menos que o trabalho dele, tá ligado? Não é como se o cara estivesse desrespeitando alguém ou nada do tipo, ele só tá, literalmente, fazendo o trabalho dele. Então eu não acho que foi desrespeito, não acho que foi exagero, eu acho que tá tudo normal, mano, e o pessoal fica chorando por pouca coisa, pra ser honesto. Então no fim do dia não tem nada de errado, não tem nada de novo no front, nada a se comentar, e eu acho que o pessoal do Twitter tá achando pelo em ovo, pra ser honesto, mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né? De qualquer forma, eu acho que eu não tenho muito mais a declarar sobre esse assunto, o que eu tinha pra falar aqui era isso, eu só queria fazer esse vídeo pra não deixar tanto tempo o canal sem vídeo, e talvez o próximo seja um documentário longo, mas eu não sei, eu não sei, cara, não posso garantir nada. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha, deixa a sua opinião também sobre todo o caso aí, o que você acha do Matt, o que você acha de toda essa situação, o que você acha da Thammy e do Rancés aí também, fala aí, mano, gostaria muito de ouvir. De qualquer forma, até o próximo vídeo, fui, tchau.